e aí galera a fazer uns três dizem hoje o manual mesmo a nossa proteção aí e utilizar poucos contratinho tá trabalhando com 13 e fazer um negocinho de olhão e já tá já e aí rapaz é daí rapaz é daí esse eu não quero não e lá já tá pagando a gente parcial de compras aí com umas e todas as partes de burro sair com tudo os oito reais só vou comprar de novo essas ordens aqui fazer um o que que eu ia fazer mesmo só vou tá operando aí mostrando para vocês algumas coisinhas tá tudo manual mesmo ia fazer um negócio eu esqueci peraí que que era mesmo ah tá vou tirar os negociação a um clique tá certo vamos ativar o o trailing stop né vou trabalhar com com trailing hoje configurar ele aqui 50 pontinhos já quero proteger esse trade hoje que talvez eu opero mais pesado depois então configurando o trailing stop aqui ó tá vendo trailing para que as posições sejam protegidas caso de uma lá ponta aí ó tá vendo já protegeu sem eu fazer nada aqui ó conforme for andando aí não perco mais nada aí cara isso é bom garante um lucrinho aí né pouca uma quirelinha eu vou operar de um em um hoje eu vou comprar de novo tá muito lento cara o que que tá acontecendo na minha internet será ah enviou a ordem beleza olha lá ele anda 50 pontinhos já protege aí pessoal tô comendo uma fruta recomendação do dia bebam água e comam fruta é garoto protegeu sem eu fazer nada chart pairs é chart pairs né pai aí ó não perco mais nada véi sozinho protegeu tá ativado o trailing stop ele já foi embora perdeu meu mês passado aqui ó 35 reais ó rapidão vou esperar aqui com uma compra de novo essa região aqui ó quem não conhece a chart pairs é uma boleta que a gente desenvolveu para operar no meta trader 5 posiciona as ordens de compra com shift apertar alt ele posiciona venda entendeu posiciona as vendinha bem interessante a boleta as comprinhas aí show o robôzinho tá operando também tá vou mostrar aqui pra vocês ó meus robôs operando aqui meu tá muito lento o que que tá acontecendo ah já sei porque eu tô gravando a tela véi aí fica lento pra operar o robôzinho hoje não fez muita grana não mas tá bom ó vamos que vamos muitas pessoas estariam comprando vendendo aqui eu compro sem querer adivinhar topo gatilho do dia vou passar vários gatilhozinhos aí de dicas hein nunca queira adivinhar topo e nem fundo tendência de alta se compra tendência de venda vende é isso sempre 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 forever eu vou antecipar aqui um pouquinho minha entrada tirar meus contratos aqui vou posicionar de novo gente que ''s e e e e e e e e deixa eu fazer uma furação mais agressiva aqui aí eu já posso comprar com mais sabedoria eu sempre opero com uns falam ordem oco, outros falam grid, outros falam martingueio eu monto posição meu nome é esse distribuo os contratos na região, tá vendo? 3 contratinhos, múltiplos de 3, quando eu estou animado, múltiplos de 5 quando eu confio na operação, múltiplos de 5 quando eu estou, olha lá, já protegeu também, sem eu fazer nada, o turn stop está ativado e vai que vai tá fácil, né? caramba tá very easy múltiplos de 3, quem não sabe fazer isso, cuidado, tá bom? porque tem que saber assumir stop também tem que saber dosar capital, tem que saber manejo de ordem tem que saber leitura gráfica, tá? não vai entrando assim não tá indo pra romper, hein? tá indo pra romper, certeza ah, falei, velho não protegeu, viado não deu 90 pontos e não protegeu meu trigo que bosta, dá pra dar o take aí, ó 2, 2 vezes 3, 6 proteger a superação aqui embaixo essa região aqui, ó essa região aqui, proteção essa aqui eu vou rastar pra baixo aqui pra gente ver elas pronto aí, agora vem o segredinho, né? ó, que o manejo de ordem começa a partir de agora quem não sabe não faz pelo amor de Deus vocês vão se estropear essa é outra região aqui de proteção conforme ele vai subindo aí, os parcialzinhos a gente vai saindo, tá? pluf, 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 pluf vamos desafogar esses contratos aí vocês vão entender a lógica vamos saindo aí, ó parcialzinha, parcialzinha vamos executando vamos pondo no bolso vamos pondo no bolso isso aí, vamos pondo no bolso lucro bom é lucro no bolso tá vendo? eu saí com todos os meus contratos daqui tô positivo, ó 155, tô perdendo 14 posso zerar essa operação que eu tô no lucro entendeu? essa parte aí que ninguém entende, né? meu, vai, tô no, tô no, não tô no loss, meu tava ganhando 60 tô com 155 e perdendo 10 como que eu tô no loss? entendeu? agora eu tiro meus lords abertos aqui aí deixa pra autorado esse negócio ir embora se ele for pra romper mesmo ó, melhorei meu médio vou desativar o trailer não, ele pode dar uma pancada vou ativar o trailer ele pode dar uma pancada aí pra cima pra romper tudo, né? mas, pouco provável mas vai essa pancada mesmo foi aquela que eu falei aqui agora que ele fez aquela esticadinha tava dizendo que ia fazer aquilo o robôzinho fez mais uma grana aqui que eu sei ó, 145, 300, 300 3, 6, 745 já tá bom, né? belezinha não tá um dia muito líquido hoje, não 10 e 49 eu vou parar dos robôs, né? é um trade chato aí meus traders podem entrar aqui, ó só vai ser bom mas ele, buf vai pra cima aí tô com um e aí e aí a notícia agora pessoal a notícia meu robô avisou aqui que é notícia então cautela aí Maicon cautela, cautela, cautela deixa ele esticar que nós pega aí é notícia que 10 minutinhos tem notícia trabalhando para baixo das minhas bolinhas aqui ó é pode reverter esse negócio de dar uma caidinha mas tá no game parcialzinha aí se ele dá uma esticada já parcial se ele passar do meu ponto de entrada aqui ó essa região aqui eu vou fazer umas parcialzinhas já vou fazer uma aqui estou com 3 meu média era 9 agora vai para 6 tá vendo ganhei um range de preço ó vai subindo ali a gente vai pôr no bolso cara tem que pôr dinheiro no bolso galera que alonga trade aí né meu perfil 200 tinha 200 já quase ontem a mão inicial um contrato joguei meu médio lá para a zona de conforto e vamos deixar rolar o 30 enquanto muita gente não tinha feito nada aí ó quase 200 reais já apaga um cafezinho e e e e e e que e e em e e e e Teve uma três touro hoje Passamos de boa Operamos aqui nessa região É nóis Vai fi, paga eu É pra ir É pra voltar não Eu vou sair do speed Noticiazinha, né? Meu Deus, Pai 150 pontinhos De DD Mas lembra, eu tava ganhando quanto mesmo? Acho que 70 reais, né? Quando eu comecei esse trade, ó E vocês tem que entender, meu? Ninguém entende essas coisas aqui, ó O cara acha que ele tá, tipo, perdendo Não tô perdendo dinheiro aqui, pessoal Eu tava com 70 reais quando eu comecei esse trade aqui Eu tô com 182 e perdendo 24 Quanto que isso é perca? Posso zerar aqui Tipo, zerei, ó Tô com medo dessa notícia Tá vendo? Zerei 159 Mas eu comecei o trade com, meu 70 reais Então, vocês tem que entender o seguinte Vamos lá Aulinha agora Canta na mão Fica muito lento gravando, pelo amor de Deus Ó Deixa eu fazer um negócio aqui É isso Tá revertendo o preço aí, pai Tá revertendo o preço Ó, onde é aqui, ó Tá dizendo que é compra, meu indicador Tô lá Eu tô na frente do preço, sempre Esse é o nosso indicador Pra quem não conhece, tá? Tem o site aí Na descrição do vídeo Tem a página da TQM7 Tem tudo Indicador Robô Mini Indies Mini Forex B3 Copy Trade Tem tudo aí Vamos lá O que vocês tem que entender? Nós tava conversando aqui, ó Vocês tem que entender que Você tá negociando Patamares de preço Todo mundo apitulei, gente Reverteu o preço Patamares de negociação E eu comprei aqui, ó Entrei com um contrato aqui Comprando Negócio, né Não foi E não deu dinheiro Ele voltou Aí nessa região de preço aqui Eu vou lá e trabalho com Vocês viram fazer múltiplos de 3 Ou múltiplos de 5 Depende do tamanho da tua conta Ele não vai fazer loucura Na região de preço A gente vem posicionando no ordem Conforme eles vão voltando E eu vou colocando no bolso Se eu comecei aqui com R$70 E meu capital foi subindo Subindo, subindo O que que acontece? Eu não tenho por que Esperar passar do meu ponto de cobertura Pra voltar o preço lá em cima O ego, né O famoso ego De você deixar Não, vou sair Porque tá vermelho Não, para com isso aí, cara Isso aí não leva ninguém a nada Então quando você opera Região de preço O segredo é Você fazer os trades Na maneira correta E o outro segredo é Além dos pontos ali De reversão O outro segredo é Cara Não fique segurando Essa operação No sentido assim Ah, eu pelo menos, né Talvez você opera diferente Aí Se eu pegar o trade aqui, ó Né Na correção Entrou aqui Aí pegou o outro patamar De preço dele E tá negociando aqui, ó É, o mercado tá dando um dinheirinho pra ele Não Ele espera passar do ponto de cobertura Pra sair com essas operações Cara, isso aí é Pouco provável Que você vai ganhar dinheiro a longo prazo A não ser que você tenha validação disso Né Validação que eu falo É análise quantitativa mesmo, né Tipo Porque você Pô, se ele vir aqui Ele Pô, já te deu um dinheiro aqui Aí se ele cai de novo Você vai se alavancar mais Não Pega essa ordem daqui Que você colocou no bolso Joga ela aqui, cara Vai Fazendo um manejo De posição Entendeu? Então é isso que você tem que fazer Não tem outra coisa É É esse sisteminha aqui Vamos lá Ó, tá dentro da nuvem aqui Meio arriscado de operar aqui, viu Vendinho aí Mercado entra no vendedor Vendinho aí Vendinho aí Tchau 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 dá para arriscar uma venda aí E aí o viado vendeu dois é um parcial pronto um e aí 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 Região de preço aqui Olha lá, já fazendo um parcialzinho Já vai pondo no bolso, tá vendo? Sem apego Sem apego, sem apego a posição R$190 já Isso o mercado faz o dia inteiro Principalmente mini índice Nossa senhora Tem um robô que eu estou fazendo Esse robô assim, nossa, eu estou muito Ansioso por ele Porque ele faz justamente esse tipo de trade Um pouco diferente Um pouco diferente só Porque a gente tem que ser objetivo E não subjetivo Dozentinho aí, ó Espaço, mais uma coisinha, tá? Aprendendo que eu pego um trade mais Se eu tiver um trade mais certeiro Eu pego mais pesado Aí a gente faz com 10 Mas lembrando, pessoal Tem margem, tá? Essa conta aqui tem margem É conta de 2, 3 mil Se não é conta de 2, 3 mil Vocês vão quebrar, viu? Mas eu estou avisando já Porque tem gente que é meio doido Tem gente que é meio doido O que é isso? O que é isso? Agora eu nunca mais Começar a posicionar para a compra aqui, tá? Meu, está muito lento Jesus Cristo Jesus Christ Mais um Seis Eu quero ir para romper Será que vai? 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 Pessoal, agora a gente nem olha muito capital Porque, tipo Estou operando com mais contrato Já entrei com seis aqui E fazendo as parcialzinhas aí também Parcialzinha de compra Nove Contratinho Subindo aí O que é isso? o pessoal tá muito lento mas é porque da gravação tá meu Deus se eu operar assim eu tinha quebrado já tá louco negócio ruim cara não dá para fazer live né Nossa senhora ela fez esse bom esse absorção aí então vai ter briga aí viu briga aqui na região tá pode ser que ele dá um estouro aqui para você ele vem a corrigir se corrigir vou corrigir com esse ele foi a gente vai por no bolso é simples assim até já tá pronta a cabeça né o desenho que a gente vai fazer ele estourar para cima eu já vou fazer umas parcialzinha se ele vir para baixo eu vou corrigir o preço e é o que há não deu vou habilitar o trailer em casa ele vai de uma vez ele vai de uma vez a gente põe no bolso o perdão a gente protege é isso garoto vai lá fazer uma graninha para nós é bem no horário da notícia que eu tô pegando gente só para vocês e saber 11 horas e 10 e vamos faz um quendo de 50 mil ponto aí para cima lembrando pessoal quem quiser ter acesso aos nossos robôs eu libero para pessoa testar conhecer com a semaninha ali com ele tá pode fazer backtest você sabe fazer tudo branco no preto aí você vai ter acesso para os nossos muitos quiser o indicador só que o indicador libera para teste não o indicador você tem que comprar porque ele é baratinho tá indicador que vocês estão vendo na tela aí baratinho ajudar a galerinha aí fazer um grande vem junto com a boleta aqui né indicador mas a boleta também tem tem só a boleta tem um só o indicador aí garoto já protegemos o trade pessoal já não perco mais nada nem vou relar nesse computador agora nem vou relar pessoal nem vou relar não vai embora viado não vai para romper fiote só se se voltar eu vou comprar de novo eu vou comprar de novo eu vou comprar menos de 3 em 3 e 2 em 2 isso garoto ganhamos máxima garoto e o garoto vai não volta não não volta nunca mais pessoal ele stop ativado eu não tô fazendo nada você tá fazendo tudo sozinho é um tipo um agora ele pode ver pode ser que ele busque agora viu porque passando da máxima aqui protegendo o preço mas eu peres eu te adoro pronto tirou tirou nós aí 592 tá feito a one operation é isso aí pessoal por hoje é só a aulinha de hoje tá paga eu nem ia fazer esse vídeo eu falei vou postar aqui operando um pouquinho então 592 aí lucrinho razoavelmente bom né dá para comprar nessa máxima aí viu ele vai vir retestar aqui dá para fazer umas comprinhas aí na região tal dá para trabalhar legal só que também travando a live aí é ruim para gravar não gosto não pega eu tô vendo ele vem retestando pode ser que ele volta mas meu aqui muita gente vende né ele fica buscando stop mas aqui eu não acredito em venda aqui eu compro mesmo se for para baixo a gente corrige né mas aqui eu compro não tem como eu não eu nem olho para você que nem nossa senhora não vendo nem pagando aí ó também nós já estaria pagando uma lucrinho lucrinho aí ó setenta pontinho setenta para mim setenta ponto é lucro né pessoal a gente vai vocês viram que eu sou bem scalper para vender aqui essa região é só restar tá ok sucesso aí bons trades trades mais uma vez muito obrigado por estar aqui no vídeo tá se você gostou deixa teu like aí quanto é outrozinho simples né não tem muita frescura igual eu expliquei para vocês a gente trabalha regiões de preço né ó eu acho que isso aqui é uma região eu acho que isso aqui é outra região entendeu entendeu eu acho que essa aqui é outra região eu acho que essa mínima é outra região entendeu regiões aí por aí vai então distribui o contrato nessas regiões né começo aqui vou trabalhando preço distribui o contrato aqui distribui o contrato aqui distribui o contrato aqui entendeu múltiplo de três por exemplo aí vem posicionando três contratinho mão aberta aqui pau ele vem ele começa a voltar já começa a realizar parcialzinho se ele me pega dois eu fico com dois aí eu vou colocar três aqui embaixo entendeu vamos trabalhar no preço na hora que você vê você tem que só prestar atenção aqui no teu saldo que o saldo ele vai crescendo tu 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 ele vai crescendo aí conforme você vê que você por exemplo lá eu tô com um lucro de 592 por exemplo comecei o trade com 200 né tô com um lucro aqui de 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 você sempre tem que prestar atenção no no que você tá começando o trade porque esse aqui a gente é negociante né não é entrada e saída stop é negociante distribuição de lote e aí que que acontece se você tá prestando atenção aí igual agora né pô guiando 592 mas nós suponhamos que eu tivesse 100 negativo não valeria a pena eu zerar esse trade sim porque 592 menos 100 vai dar 492 e a gente começou o trade com 200 então eu tô ganhando dinheiro entendeu na operação é assim que é isso é manejo manejo de ordem manejo de posição é simples de entender não é muito difícil não beleza tá indo embora para isso valeu galera até mais